Bora que o draft tá muito louco, se você não assistiu o vídeo ontem, por favor, depois que terminar esse vídeo vá assistir, porque mano, foi coisa de maluco, tá? Tem novos mutantes na área, tá? Tem uns mutantes aí bem apelões, R799 tem aparecido e já temos aqui novidade, já toma novidade, cartinha do Cole, tá? Quem é esse Cole aqui, velho? Tem o nome dele completo aqui? Deixa eu ver aqui a biografia do jogador, Joy Cole. O Joy Cole ele jogou na França porque é da Ligue 1, não lembrava do Joy Cole na França, mas é uma carta bem apelona, né rapaziada? É um Heroes Mutante aí, olha só, meio que é ofensivo rápido, tem uma condução excelente, tem um físico mais ou menos só, né? Butch, 96, então toma, já conseguimos um mutante novo e vamos atrás daquele Abdi Pelé, tá? Eu quero muito testar aquele Abdi Pelé, velho, se ele aparecer vai ser insano. Até que a gente tá bem aqui de início, hein? Ó, tá fazendo um link maneiro e temos já um Mutante Absurdo. Tem também, opa, peraí, peraí, temos o Kimish aqui, interessante, mas eu acho que eu vou de Casemiro, hein? Vamos de Casemiro. Rapaziada, tem também o novo Mutante do Kantê, tá? É um absurdo, é meio que é ofensivo, queria muito, queria muito, mas eu tô tentando dar um pouquinho de entrosamento pro time aqui de início. Eu não posso deixar esse cara fora agora, né, manos? Ah, tudo bem, vai ficar fora, vai, vamos pegar aqui esse aqui, ó. Então, beleza, 45, 71, temos um time aqui já legal de início e você já deixa o like. Toma, Mutante, tá vindo Mutante de tudo quanto é jeito. Rapaz do céu, vou pegar o Mukele. Vou pegar o Mukele que tá cheio de francês, campeonato francês aqui também. Tá uma doideira e toma, Marquinhos, é isso. Inverte aqui. Agora, quem que vai vir na direita? O Hakimi? Não, o Hakimi não ia ligar muito agora, não, manos. Porque o Mukele ali não liga, né? Mas, enfim, vou pegar o 76. Lateral esquerdo. Já estamos na lateral esquerda, temos o Marcelo. Pensando em entrosamento, seria o Marcelo. É, manos, meio complicado. Nuno Mendes aqui ia fechar como uma luva, né? Nuno Mendes ia ser simplesmente a melhor opção. E no goleiro? Será que vai dar um goleiro bom? É a minha cara tirar goleiro ruim, né? É impressionante. Eu já vi o comentário de vocês falando pra começar por baixo. Que dá mais sorte, né? Do que começar lá pelo ataque. Mas, enfim. 90 de classificação e 77 de trozamento. Último draft, o banco de reserva bombou. Vamos ver se esse aqui vai bombar de novo. Já não começou aquelas coisas. Então, já peguei aqui o Pedraza. Eu queria uns caras aí melhor, né? É, já não tá aquelas coisas o banco comparando ontem. As Peliqueta é melhor que temos. Então, vou botar o As Peliqueta aqui. O Dest vai pro banco. Bora e aí. Manda ali uns caras melhores aí, hein? Opa! Toma aqui mais um mutante. O Ricken. Temos agora o Miller. Tá vendo os caras do Campeonato Alemão aqui não ajudam muito. Eu confesso vocês. Mas vou escolher por causa da classificação dele. Eu precisava, manos. Simplesmente de um lateral esquerdo. Tá? E um atacante talvez e até um meio campo ofensivo. E o goleiro? É muita posição. O cara precisa de todo mundo, né? Basicamente isso. Opa! Nada de bom. Rendo um belê. Tá cheio de francês. Isso não podemos negar, né? É o draft da França aqui. É absurdo, mano. Oxi! Meu Deus do céu! Ai, não faz isso comigo, não. Não faz isso comigo. Vamos de Messi, né? 98. Cara, dá pra encaixar o Messi no meio campo de volante, né? Mas é doideira demais. Só que aí o Messi a gente pode botar ali no início da partida. Então deixa ele aqui descansando. Mas nessa lá... Esse mutante aqui não vai encaixar, mas vai vir pro time. Mano, precisava de um meio campo ofensivo. Não, não é isso que eu preciso. Não é isso que eu preciso, mano. Meio campo ofensivo, Doninho. Bora! Davi Silva, velho. Mas eu prefiro o Foden, hein? Deixa eu ver lateral direito. Trippier. Melhor do que o nosso amigão ali, né, velho? Essa é a mais pura verdade. Vou pegar aqui. Ele vai entrar aqui no lugar do Aspilicueta. E vamos lá. Mandou o Kimmich. Olha, eu acho que vou ter que fazer um link com os caras do campeonato alemão aqui, hein? Bota o Kimmich aqui. Eu vou perder. Cadê o Riken? Tudo bem que ele é meio campo direito, né? É, vai destruir o entrosamento, velho. Deixa eu botar o Miller. Ah, o Miller já dá um linkzinho legal. Já dá um linkzinho legal. E agora, no gol... É, o goleiro deu ruim. Gostei do time? Gostei. Mas vamos montar outro. Queria testar esse gol, mas não vai ficar dessa vez, não. Vamos deixar pra próxima. Peguei 4-3-3 ofensivo. Começamos aqui com uma cartinha boa. Vamos deixar o Rensick aqui descansando. E vamos pro ataque. Vou começar pelo ataque, mano. Não adianta. Opa! Temos o rei do FIFA. Se me aparece o Neymar Tots aqui... Poderia ter vindo, hein, Doni? Poderia ter mandado, hein? Cara, vou pegar aqui o manézinho. Poderia ter mandado. Temos aqui na direita... Opa, Werner. Já faz um link maneiro aqui os três, ó. Pelo menos. Tá? Começamos com um ataque poderoso. Um ataque poderoso é verdade. E o meio campo também, Lungber. Mas aí o De Bruyne vai ser melhor pra linkar com todo mundo que aparecer. Ou vamos de Lungber? Vamos testar o Lungber. Vai que a gente consegue aqui outro jogador icon. Não deu. Então vou pegar o maior overall. Vai ser o Arnold. E o time tá ficando legal. Vamos na zaga. Hum... Vai ter que ser o Conoté. Vamos de Conoté. Vamos pegar outro zagueiro. Opa, Arnaltovich. Joga lá na Itália. Skriniar também. O Pamecano. Na esquerda temos... Temos Bellerin. Tá ficando aqui um lado todo misturado, né? Campeonato alemão, campeonato espanhol. De tudo um pouco. E agora... Esse cara não vai dar link com ninguém. Ninguém aqui vai dar... Quer dizer, o Johnny até dá, né? Pegar o Tavernier e vamos torcer pra vir um cara melhor em entrosamento depois. E no gol? Ah, sempre, mano. Tem jeito. Tem jeito. Se ligou. Tá. 92. O time com classificação mais alto que o outro, né? E temos o Ginola 98 ali. Ó. Já veio aqui um pra ajudar em entrosamento aqui. Então o Tavernier vai pro banco. A gente ganha mais 12 pontinhos. Show de bola. Agora tem... Oxi! Vem pra cá, fi. Vamos deixar esse cara aqui. Deixa eu ver na esquerda. Premier League seria bom. Não veio ninguém na Premier League. Deixa o Córdoba aqui descansando também. 97. Eu não testei esse cara ainda não, manos. E dá ali, mutante. Felipe. O Felipe me ajudaria aqui nesse sentido, ó. Só que daí eu perco em entrosamento também com o Pamecano. Esse é o problema. Mas eu prefiro o Felipe que o Arnold. Range pra cá. Vou pegar goleiro, manos. Vamos pro goleiro, hein? Não vou deixar por último, não. Ah, não. F. Meu Deus. Faltam alguns jogadores ainda. Reina. Esse Reina é apelão demais, mano. Agora, assim. Assim. Aí volta o Arnold. Cadê o Arnold? Dá pra sonhar em fazer alguma coisa do tipo, né? Se vier um Kim Stotts aí, ia ser ideal. Ou até o Havertz. Mas esse Havertz é tão sem graça, manos. Vamos pegar o Havertz, vai. É sem graça, mas vamos com ele. Ibra. Opa, um atacante. Ai, como é tudo bem. A gente tá com um Gino lá na frente, né? Lohis. Vamos garantir um goleiro aqui, manos? Bom. Tá. Vamos garantir um goleiro bom. É isso. Era isso que eu queria há muito tempo. O Ribéry chegou. Esquece, manos. O entrosamento vai embora, tá? Mas a gente deixa o Ribéry aqui. Cara, se aparecesse um francesinho aqui pra dar aquele link. Ó a Córdoba. Botar o Córdoba aqui, manos. Vamos ver o que vai aparecer nessa reta final aqui. Numa dessa dá bom, hein? É, não deu bom, não. Não deu bom. Temos um lateral aqui da Premier League. Mas eu vou pegar o lateral alemão. A gente troca. E o Arnold vai voltar pro time, né? Bizarro. Esse Arnold aqui não vai embora nunca. Ó. Numa dessa a gente troca Felipe e Bellerini no início da partida ali. Aqui a gente descarta. Vamos aqui com o Elton Leite. Falta uma cartinha pra esse draft aqui. Ih, rapaz. Descarta também. E agora a gente vai botar o Hermesink no banco. O Havertz entra ali. A cartinha sem graça do Havertz ajudou. Caramba, quase 193 de novo, mano. Que tempo maravilhoso pra fazer draft, hein? Ó. Geral tá bom. Ninguém abaixo de 5 aí no entrosamento individual. 192. E no início da partida a gente faz o quê? Bellerini vem jogar por aqui, tá? Na esquerda. Vou botar talvez o Felipe aqui. E eu vou testar esse Córdoba aqui, manos. Tá pensando em tirar o Arnold mesmo só pra testar. Porque é uma cartinha muito apelona. Treinador, eu vou pegar isso aqui, ó. Pra aumentar o entrosamento específico ali do Ribeiri. Que é uma cartinha que eu sempre quis testar. Então temos aí, mano. Duas cartinhas monstras, né? Ribeiri 98 e Ginolá 98. Vários mutantes. E parte foi recorde de mutante, né? A gente teve quantos? Vou contar aqui. 4 aqui com meio campo. Mais uma... Mais 2, 3... Nossa senhora, ó. 5, 6, 7 mutantes. Então... Não, 8, né? Tem um Córdoba aqui ainda, mano. Que isso? 8 mutantes. Temos o recorde aqui do canal. 192. E vamos testar esses dois jogadores maravilhosos agora. Bola começou com ele. Bola pro Ginolá. Se deixar... Se deixar... Mano. Vocês estão ligados. Vamos lá. Tensando o Ribeiri, hein? Os dois se entendem. Ai, passei errado. Foi jogado. Olha o Ribeiri. Caramba, já ia meter um golaço ali, hein? Boa. Paz Ginolá. Toma. 1x0. Já começamos bem. Que isso? Nem deu tempo, mano. De jogar. Nem deu tempo. Beleza, beleza. Vamos pro segundo jogo. Segundo adversário. Vambora. Começou. Foi jogado do time. Quem vem lá atrás... Não deu. Olha o meu zagueiro. Tá de sacanagem. Ainda bem que a gente recuperou. O zagueiro entregou completamente ali. Dominou a bola errada. E ficou, tipo... Enrolando, mano. Agora eu viajei também. Boa. Sem errar, time. Sem errar. Fácil e fácil. Nossa. Botou na velocidade e ficou... Golaço. Golaço. Parece que temos um bom desafio aqui. Vamos lá. Já o Ginolá já brincando aqui, né? Quase que ele passa. Olha o Ribeiri brincando aqui, hein? Boa jogada. Ai, tem pedido. Oxi. Passei errado. Opa. Ué. Foi falta demais, pô. Foi falta não? De novo, mano. De novo. Vou ter que me concentrar aqui. Mais um gol assim, velho. 2x0. Foi jogada. Pênalti. O Juiz não tá pitando nada pra gente, mano. Ficou pra trás. Meu time é muito lento na zaga, hein? Tá passando sufoco aqui na... Na velocidade. Olha isso, mano. Batendo na perna do cara e voltando. Vai, vai. RBR. Olha o Beleirinha errando o lançamento. Vou fazer o seguinte, rapaziada. Já vi que a zaga não tá dando conta. O Konaté vai sair. Vamos botar o Córdoba na zaga. É isso, tá? Vamos ver o que ele vai fazer nessa zaga aqui. Bora. Demorou pra cruzar, hein? Foi jogado. Ai, cruzou na mão do goleiro. Faz o gol. Vamos atrás do prejuízo. Vamos atrás do prejuízo. Pegou. Toma. Empatamos. E ele ficou brincando comigo. Então toma aí, ó. Já empatamos. Boa. Oxi, que isso. Pra expulsar, hein? O juiz pegou leve, mas era... Cabia, hein? Toma. Faz o gol. Ai, passe forte, ginolazinho. Faz ginolazinho. Faz ginolazinho. Poxa, não podia perder. Ele demorou pra chutar, não sei porquê. Tomamos o golzinho, mas não é possível, velho. Ó o ginolazinho, ó. Toma, então. Vai, filho. Toma. Empatamos. Desistiu. Desistiu. Não dá, mano. Não dá porque... Vamos ver se ele bugou. Pô, como é que ele... Desistiu e bugou. Safado. Tem que denunciar esses caras, mano. Vamos lá. Jogando de novo. Né? Já que o nosso grande adversário desistiu. No jogo passado. E não contou vitória pra gente. Isso que é triste, né, mano? Oxi, falta. Ô, Werner, mano. Que isso. Hum, essa bola não saiu. Vamos tomar, hein. Boa, Lohriss. A gente vai jogando. Boa. Faz o gol. Ah, quase que o ginolazinho marcou. Descantei. Bora, ginolazinho. Hum, quase. Ele tem o Ribeirinho também, mano. E é rápido pra mecan... Ai, cabecei mal. Olha isso. Boa. Botei o Córdoba já, mano. Pra me salvar aqui, ele já salvou. Mandou bem demais. Descantei. Tem muita marcadora, hein. Boa. Oxe. Vocês viram, né. A bola sobrou no meio. Tinha um milhão de jogadores meio ao redor. Eles esperaram o Ribeirinho vir lá de trás pra fazer o gol. Impressionante. Ai. Não escapa, geralmente, essa do ginolazinho. Dominou mal. Olha isso, mano. O cara entregou a sorte, velho. Boa jogada. Hum... Olha o tapinha. Que nojo, rapaz. Nungberg. 1x1. Córdoba e Ribeirinho. Ai, o Córdoba aqui é brabo, mano. Ele é brabo também, Ribeirinho. Não é só você, não. Olha que jogada dele, mano. Vai, ginolazinho. Faz. Ah. Agora a zaga tava moscando, né. Olha o Córdoba, mano. Que isso. Hum, tomamos de novo. Jogo difícil. Jogo difícil. Agora ele marcou. Meu time tá ficando meio que desorganizado em alguns momentos. Tá meio ruim isso. Tipo, meio campo tá se perdendo sozinho. O Roberts agora se posicionou mal. O que vocês viram ali? Ele podia ter fechado o espaço, mas não fechou. Foi jogado. Aí, jogadaça. Que isso. Golaço. 2x2. Vamos lá pro segundo tempo, rapaziada. Se nosso time conseguir se organizar um pouquinho melhor no meio campo, a gente consegue vencer esse jogo de boas. O problema é que a gente tá perdendo meio campo. A marcação não tá fechando meio campo. Vai, Werner. Puxa aí. Demorou, Werner. Demorou, hein. Usou mal ainda, pô. Bora, Ribery. Se manda, Ribery. Não deu. Ah, meu goleiro. Pelo amor de... Mano, se eu tomo esse jogo, eu ia desligar, na moral. O goleiro errou. A saída de bola ali, ridículo, mano. Não sei nem o que aconteceu ali. O bug. Enfim. Vinou lá. Ah, que ator. Que defesa, mano. Boa bola. Faz o gol, faz o gol, faz o gol. Vamos, caramba. Vamos. Juno lá de novo. Ah, Zaga. Eu tô falando. Boa. Como é que tomou uma bola daquela, mano? Famecando ali, marcando ninguém. O cara correndo do lado dele. Boa jogada. Pra matar o jogo. Pra matar o jogo. Boa, golaço. Aquela bicuda na bola. Olha o Lungberner entregando. Mano, esse... Esse Córdoba é muito bom, velho. Que cartinha surreal. Boa bola. Olha lá, ó. Ah, deixa eu escapar. De novo Córdoba. Sobeu pra ele, hein. Aí o Felipe chegou. Boa. Juno lá. Sempre ele. Vai o Reina. No meio. Quase. Ah, olha isso. Olha isso. Era pra tomar ou não era? Me diz aí, mano. Era pra tomar ou não era, né? Tá louco. Vai, Ribeirinho. Pra acabar com tudo, Ribeirinho. Pra acabar com tudo, Ribeirinho. Pra acabar com tudo. Ele mereceu dele. Ribeirinho. Vamos embora. Final de partida. Passamos dele. 5x3. Mano. Mano. O Córdoba. Mutante. É coisa de outro mundo. O Ginolá você já conhece. Não precisa falar nada. O Ribeirinho eu achei bom. Tá? Mas eu esperava até mais o Ribeirinho. Tá? Ele perde muito no jogo de corpo. Né? Mas é um monstro também. Agora. Córdoba e Ginolá são diferenciados demais, mano. Que isso. Vamos ficar por aqui, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Aí o draft tá animal. Tamo junto. Deixa o like. E até o próximo vídeo.